Fala família, tudo bom? Vamos voltar no tempo agora e vamos lembrar na época que os nossos pais andavam sem capacete, sem camisa, de sunga sem camisa rodando numa moto dessas aqui ó Em pleno verão dos anos 80, muitos brasileiros rodavam por aí sem camisa, sem capacete Numa beldade dessa Essa aqui é uma CB450 Custom ou Custom 1985 Tem aproximadamente 15 mil quilômetros rodados 14.800 e alguma coisa 14.878 quilômetros rodados, quase 15 mil Originais Essa moto aqui galera, fez muito a cabeça dos jovens dos anos 80, dos adultos dos anos 80 Muita gente já rodou nessa moto, muita gente cresceu na garupa dessa moto Muita gente já sonhou, já teve essa moto no pôster do quarto quando era adolescente Essa moto aqui fez história no Brasil com outros modelos, né? Essa aqui é a versão Custom, tem a versão DX Tem outras que agora não vou me recordar, mas por favor coloca aqui nos comentários Quem sabe Eu sei que no Brasil tem uma Tem uma quantidade absurda de Aficionados pela CB, pela Honda CB400 ou a 450 E essa moto aqui continua um ícone nacional É uma moto que muitos dizem que era na época que a Honda ainda era Honda E eu sou um privilegiado de conseguir comprar uma moto dessa no estado que ela está De conservação E eu vou contar a história pra vocês de como foi que eu comprei essa moto Eu sou o terceiro dono, acreditem Eu sou o terceiro dono dessa moto E ela é realmente uma moto original, tá? Eu tenho todas as outras peças originais Com exceção da manopla que eu comprei no AliExpress É uma manopla estilo Café Racer Uma manopla que me agradou, tá? É questão de gosto mesmo E eu coloquei esses retrovisores redondos Também por gosto meu Mas os originais estão guardados E é questão de gosto mesmo Eu não gosto daqueles retrovisores retangulares originais dela E só isso que não é original nessa moto E a pintura também Eu fiz a pintura do motor, botei preto fosco O pessoal da RL Motos fez o tratamento aí que deixou esse polimento Eles fizeram polimento nos escapamentos, na curva No paralama dianteiro No spoiler traseiro Eles fizeram todo o acabamento da moto E outra coisa, essa moto ela é cuidada Somente pela RL Motos Eles é que fazem toda a manutenção dessa moto E essa moto eu tô com ela há um ano Exatamente um ano E foi um negócio que eu Foi uma negociação que Meu querido amigo Claudio Marcolim Beijão Claudinho Meu amigão Claudinho Me mandou uma mensagem de Whatsapp Ele sabia que eu sou apaixonado Ele sabe que eu sou apaixonado por motos antigas Ele me mandou um Whatsapp dizendo Chico, olha isso aqui E aí ele viu um anúncio do OLX De um rapaz vendendo duas motos Uma 81 Que é a que tá na rifa E uma 85 Resultado, comprei as duas Comprei as duas de vez Essa não foi barata A 81 também não foi Foi um preço justo Pela conservação das duas motos A 81 vocês vão ver em breve Ela agora tá no estágio de troca de peças E vai pra pintura Eu queria manter a pintura original Mas ela não tá tão Tão fiel quanto essa Tão original quanto essa E a 81 é que tá na rifa E aí se vocês quiserem participar Por favor Acessem www.chicosepulveda.com.br E vocês vão ver lá A moto da rifa A CB400 1981 E a 81 ela tem alguns detalhes diferentes O farol é redondo Essa aqui tem o farol O farol retangular A 81 é mais bonita Realmente Ela é mais old school Ela tem um Um tanque diferente E ela tem um bocal de tanque também diferente Já dessa parte eu prefiro Essa aqui, a 85 Mas o farol da 81 é lindo demais Bom, vamos voltar pra cá E aí eu fechei o negócio Essa moto aqui, galera É o seguinte O O primeiro proprietário comprou na Mesbla Motos Aqui em Salvador Inclusive eu tenho a nota fiscal de compra dessa moto E tem algumas coisas da época Tipo Manual Gente, são detalhes que ele guardou Durante 35 anos Na época 34 Não 30 anos Vamos lá 30 anos Ou 29 Vamos botar 29 Porque o O proprietário que eu comprei Ele ficou 4 anos com a moto A moto tá com 35 anos, né Então Eu Eu tenho tudo isso Guardado Eu não trouxe Peço desculpas Tá lá guardado em casa Quem Quem comprar essa moto Inclusive essa moto tá à venda, pessoal E eu vou falar Já já o valor Vai levar tudo isso Vai levar tudo isso E A história é a seguinte A história é bem interessante Ela foi comprada aqui em Salvador Na Mesbla Motos Que ficava na Cidade Baixa E o proprietário E o proprietário levou essa moto Para a ilha de Itaparica Essa moto Ficava lá E o rapaz que eu comprei Ele era Ainda Criança Na verdade Na verdade era adolescente Quando ele viu o proprietário dessa moto Rodando, né Num condomínio fechado Lá na ilha de Itaparica E ele O primeiro proprietário dessa moto Era amigo da família desse rapaz Que até então Na época Era um adolescente E ele foi Cumprimentou E falou Olha, eu quero dar uma volta nessa moto Falou pro primeiro proprietário E aí o primeiro proprietário disse assim Não, rapaz Você só vai rodar aqui Quando você tiver tamanho e idade Anos se passaram Décadas se passaram Acho que, sei lá Vinte e nove anos Vinte e oito anos se passaram E esse Esse menino se tornou um homem E reencontrou o senhor Então, o proprietário dessa moto E ele falou Ô, seu fulano Tudo bom? E ele falou Você lembra daquela moto Que você me pediu Pra dar uma volta Aí ele foi lá E levou a moto A moto estava embalada Fechada Lacrada Numa cápsula do tempo Lacrada num plástico Fechada Guardada Numa garagem E numa cápsula do tempo E ele falou Agora você pode rodar Incrível, cara Essa história é verdadeira, tá? Resultado Esse menino Que hoje é um adulto É um homem Comprou a moto desse senhor Esse senhor vendeu a moto pra ele Ele perguntou Você quer vender? Ou então ele perguntou Algo do tipo Você quer comprar? E ele comprou a moto Ele passou quatro anos com a moto Acho que quase quatro anos Três, quatro anos Com a moto E me vendeu E me contou E me contou essa história Então essa moto Ela tem uma história Muito legal E uma história De cápsula do tempo Essa moto foi conservada Em uma cápsula do tempo Então ela tem Tudo original Tem marcas do tempo Aqui Ela não tá O cromo dela Aqui nessa parte da curva Não tá 100% Né? Tem alguns pontinhos E foi trabalhado O pessoal da RL Motos Fez um polimento Mas de resto A moto é muito íntegra O pessoal da RL Também desmontou Grande parte aqui Das carenagens E diz que A parte estrutural Do chassi Tá impecável Impecável Eu não vou tirar agora Mas ela tem Aqui embaixo Os selos Selo, galera Selo da Honda De 1985 Tanto desse lado Quanto do outro Pra vocês terem ideia O O relé Eu tive que comprar um relé Porque partiu Um relé Queimou O relé Era original Eu tive que comprar um relé E era original E ela tá Original Os punhos São originais Tanto que não tem mais A tinta Não tem mais tinta Mas toda operacional A moto é completamente operacional Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Olha só Então ele tem aqui Um RPM Esse painel aqui É clássico Aqui velocímetro Odômetro Aqui tem um odômetro parcial Que você Altera Girando aqui Girando aqui Então você altera Marcador de combustível Isso aqui Luxo Aí você tem Um lampejador Que é aqui Aqui ó É um botão Você tem um lampejador Aqui é Pressão de óleo E aqui Tá no neutro Aqui você tem Luz alta Funcional Luz alta É lampejador Como não mostrei Pisca Olha o pisca Como é que é Não tem aquele negócio Dos tempos atuais Que você aperta Não Você vai pra um lado E você vai pro outro E aqui no painel Mostra Não sei se vocês estão vendo Por causa do sol E aí pra você voltar Você tem que botar no centro Buzina Paquerinha Quem é dos anos 80 Sabe o que é isso aqui A buzina Paquerinha Original Totalmente original Essa moto Galera Caramba É você voltar no tempo É uma moto Que na época Ela custava O preço de um carro Esportivo Era muito caro Ter uma moto dessa Era muito caro mesmo Não era barato Ela tem um conforto Absurdo Vamos pra ficha técnica Também Pra vocês entenderem O quanto essa moto Na época 35 anos atrás Ela era Desejada Não só essa versão Custom Que é uma versão Que tem um guidão Mais alto Por isso que ela Ela tem uns detalhes Cromados Aqui ela tem um detalhe Cromado A rabeta dela é diferente Da DX Ela tem um guidão Mais alto Pra dar aquela ideia De custom De moto custom Claro que ela não é Uma moto custom Mas era a proposta Desse modelo aqui E ela tem alguns detalhes Dourados O motor dela Era totalmente cromado E eu preferi pintar O Renatinho que pintou Fez um trabalho excelente Aí foi uma opção minha Eu fiz O pedido dele Fazer a pintura Fosca Preto fosco Eu achei que Ficou melhor Até pra poder Manter a moto Fica mais fácil De resto Só foi feito Tratamento estético Mesmo E Vamos lá Ficha técnica 43.3 cavalos A 8.500 RPM 4,3 kg De torque A 6.500 RPM A moto é bem Torcuda Pesada 190 kg Peso total Completo Tanque de 17 litros Isso aqui é bem Bem interessante Tanque Assim A moto faz 15 por litro Tá pessoal No melhor dos Dos mundos 18 Mas no meio urbano Pode Pode pensar aí Que são 15 mesmo Vamos pensar Que isso aqui é uma moto Dos anos 80 Uma moto de 1985 São 447 centímetros Cúbicos de cilindrada Esse modelo 450 Ele chegou em 1983 Antes disso Você tinha E eles continuaram Juntos Tanto a versão 400 Quanto a versão 450 A versão 400 Já existia A 450 Que já dava mais cavalos 43.3 cavalos Ela veio a partir de 1983 Enquanto a versão 400 Tem 40 cavalos Em torno de 40 cavalos Galera É uma moto Muito confortável Absurdamente confortável Isso aqui é um sofá Tanto pro garupa Quanto pro piloto Sofazão Uma moto pesada Uma moto muito estável Na rodovia Eu rodei muito pouco Com ela na rodovia Fiz um trajeto E percebi que Ela é muito estável Muito estável Muito gostosa de rodar E ela tem aquele som Característico do motor Bicilíndrico Em linha 400 da Honda Galera Incrível Vamos lá Olha só O start E o corta Aqui é o corta E aqui você tem um parking Que ele mantém as luzes acesas Mesmo que você Desligue Ele mantém A luz acesa Caso você Uma emergência Então aqui Partida elétrica Ela não tem partida pedal A 81 Que está na rifa Ela já é partida pedal Ela tem partida elétrica E partida pedal Se não me engano Eu acho que tem os dois Galera É um motor Muito Muito gostoso Muito linear Ele tem uma aceleração Progressiva e linear Ele não tem um arranque absurdo É uma aceleração realmente Progressiva e linear Mas o Ronco Quem lembra da época E quem viveu a época Ou quem já teve uma dessa Ou já rodou Sabe que esse é um som Bem característico Aqui está toda equalizadinha Aqui foi o Eric Da RL Motos Que fez a equalização E tem tudo novo Absolutamente Velas novas Bateria trocada Troquei agora No final de dezembro De 2019 Estou gravando agora No dia 30 De dezembro de 2019 Filtro de ar Trocado Filtro de óleo Óleo Amortecedor de ar Amortecedor de ar Amortecedor de ar Amortecedores traseiros Amortecedores bichoque Amortecedores bichoque Eles cumprem Eles cumprem seu papel A moto é muito pesada Ela Dependendo da situação Ela chega ao fim De curso mesmo Não tem jeito É coisa da época E esses amortecedores aí Foram trocados Eu não me recordo Se é marca Cofap Acho que é Cofap Que eu coloquei E os originais Eles são cromados São cromados Mas já estavam Bem desgastados Eles já aguentaram O peso da moto aí Por décadas E não estava valendo a pena Nem Reformar Nada do tipo E também Eu não Não estava afim disso Porque A parte do cromo Já estava um pouco Desgastada E é muito Era todo cromado Pessoal Todo cromado O amortecedor traseiro Custo de manutenção Dessa moto Galera O custo de manutenção Dessa moto É muito Muito barato Você gasta Em torno de R$165 Por troca Com R$165 R$160 No máximo R$180 No máximo R$200 Você troca Filtro de ar Filtro de óleo E os olhos Você troca tudo isso E ainda dá pra botar Vela no bolo Então o conjunto De velas São duas velas Filtro de ar Filtro de óleo E os olhos Você troca No máximo Por R$200 E aí você faz aí Uma conta A cada 3 mil quilômetros Que é o que eu faço Com essa moto A cada 3 mil Eu faço essa troca Dá pra achar Todas as peças Absolutamente Todas as peças Eu tenho Filtro de ar Reserva Sempre compro Filtro de ar Reserva Que é um pedacinho De espuma É bem simples Mas é o filtro de ar Dela mesmo Ele vem com uma telinha E você coloca De forma muito prática Também Tirando Você tira o banco Você tem acesso A tudo A única coisa Que eu fiquei bem chateado Nessa moto Que eu acho Pouco prática É pra você acessar A bateria Então pra você acessar A bateria Você tem que tirar Isso aqui E tirar um parafuso Ela não é muito prática Porque ela fica aqui Na lateral Ela não fica embaixo Do banco Então E eu não vou desmontar aqui Tá pessoal Não vou desmontar nada Vocês vão ver A parte externa mesmo Mas é uma moto Muito barata De se manter Muita gente já me perguntou Tio Chico Dá pra ficar com uma moto Dessa no dia a dia Rodar diariamente Com uma moto De 1985 Dá Só que você tem que respeitar O limite da moto É uma moto De 35 anos E moto boa É aquela moto Que é rodada Essa moto Ela ficou Numa cápsula do tempo Não foi mexida Nada Ela ficou parada O segundo dono Ele teve todo o cuidado De fazer De acordar essa moto De forma certa Pra que não prejudicasse O motor Ele prestou Ele levou pro mecânico Pra que o mecânico Ele tomasse todos os procedimentos E cuidados Pra que Caso o óleo tivesse É Dentro do motor Óleo velho Enfim A moto é impecável A moto não tem problema nenhum A única coisa Que eu vou ter que trocar E Caso eu fique com ela É a relação Eu ainda acho Que a relação dela É original Galera Porque eu já vi Alguns pontinhos Amarelos De Do fabricante ainda Eu não sei se dá pra vocês verem E eu acho que é original E já tá na hora de trocar Já não tá legal Esse kit relação E aí eu tô pensando em trocar Se eu ficar com essa moto Bom Quem tiver interessado Me manda WhatsApp É o 719 9190 2805 Ou então me manda um e-mail Fale com Arroba Chico Sepulveda .com.br E o valor é de 15 mil reais Não vendo por menos do que isso Não aceito troca Não tenho interesse em troca Tio Chico Por que que você tá Você tá se desfazendo De uma relíquia dessa Porque eu tô pensando em pegar A Interceptor Que é uma moto Nessa pegada Que eu quero Mas é uma moto Mais atualizada E vai me trazer Um conteúdo Diferenciado no canal Esse é o meu interesse Eu não Não tenho agora Muito espaço Pra ter uma Interceptor E manter essa moto E eu não vou ter tempo Pra cuidar dessa moto Com o devido carinho Tendo Mais uma moto Com essa aqui Já são 5 Então eu preciso Girar Tá Poxa Tio Chico Mas Uma outra oportunidade Outra oportunidade dessa Não vai ter Verdade Não terei Assim como Eu tive que vender A Brutus Não terei Uma outra oportunidade De ter uma moto 2008 Como aquela Harley Uma Heritage Com tudo completo Mas é a vida A gente tem que fazer Escolhas E essa é a minha escolha Eu tô vendendo Essa moto E eu não Não sou bom de negócio Em relação a Diminuir valor Eu sei o valor Dessa moto Não Não vou baixar Nenhum centavo Eu prefiro ficar com a moto E eu sempre falo aqui Pichinchem Pichinchem Vocês podem pichinchar Mas eu não vou baixar O preço Porque eu sei Do valor dessa moto Eu sei já tudo Que eu investi E o valor Que ela tem É uma moto Com 15 mil Quilômetros Rodados Quem tiver interesse Real Me manda mensagem Quem tiver Só curiosidade Também pode mandar mensagem Eu posso tirar todas as dúvidas Até porque Esse é o meu papel aqui Então quem tiver curiosidade Sobre a moto Me manda mensagem também Que eu respondo Tranquilo E quem tiver interesse Em comprar A moto pode ser enviada Para todo o país Eu indico a transportadora Que é a Transcar Ela consegue um desconto legal Para quem quiser comprar A moto Não está com ferrugem Enfim Está uma moto nova Novinha E operacional Eu mando ela Totalmente revisada Com óleo trocado Vai com O filtro de óleo extra Vai com o filtro de ar extra Tudo bonitinho Até porque O óleo já está trocado Eu acabei de trocar o óleo Então Falta ainda 3 mil quilômetros Para poder Trocar Enfim Deixa eu falar uma curiosidade Dessa moto Que são os freios Essa moto aqui É uma moto muito avançada Para a época Principalmente para o Brasil E ela tem discos Sólidos Vocês estão percebendo Que não são discos ventilados Tanto num lado E discos duplos Num lado e no outro Galera Isso aqui Isso aqui é bem coisa da época Aí você pergunta Tio Chico E aí Como é que é a frenagem Dessa moto Atrás também Olha o tamanho Do disco dessa roda Da roda traseira Gigantesco E sólido também Não é um disco ventilado Galera A experiência De você rodar Numa moto dessa É a experiência Dos anos 80 Então eu não quis mudar Os discos Eu não quis colocar Discos ventilados A minha intenção Era essa mesmo Ter a sensação De voltar no tempo Voltar nos anos 80 E pilotar uma moto Dos anos 80 A única coisa Que eu farei Se eu ficar com ela Se eu continuar com ela É trocar esses flexíveis Que são originais Por malha de aço Com malha metálica Que a gente chama de Aerokeep Pra poder me dar mais Uma frenagem mais Eficiente É borrachudo O freio dela É bem borrachudo Sendo que o pessoal Da RL fez milagre Que deixou O freio traseiro Perfeito Melhorou muito O freio dianteiro Depois que eu coloquei Um fluido novo Um fluido Eu não me lembro Se é o Se é o 5 Enfim Não vou lembrar agora Mas Melhorou bastante Depois que o pessoal Fez aí Mexeu E ele está perfeito Para a época Para quem quiser Usar o freio Da época Com flexível De borracha mesmo Flexível original Está perfeito Mas se eu ficar com a moto Eu vou colocar um flexível Com malha metálica E é isso pessoal É uma moto Que você volta no tempo Você se sente Nos anos 80 É uma moto Que não me dá dor de cabeça Não dá manutenção Eu só tenho manutenção preventiva É tudo muito barato Você acha Todas as peças Todas Todas Tudo que você está vendo aqui Você encontra no mercado livre Tudo Absolutamente tudo E é uma moto Que vendeu muito no Brasil E ainda tem muita gente Que tem essa moto E usa no dia a dia Dá para usar Dá Mas é uma moto Que faz 15 por litro Com picos Máximo de 18 km por litro Dá para viajar Claro que dá Agora é uma moto Que tem uma aceleração Progressiva Muito torque Como eu falei 4.3 kg de torque A 6.500 rpm E 43 cavalos 43,3 cavalos De potência A 8.500 Então é uma moto Que você viaja tranquilo Faz ultrapassagem E dá para viajar Tranquilamente Isso aqui foi uma moto Que fez A Honda No Brasil Essa moto E assim como a CG Também Ela fez a Honda A Honda E aí Vou fechar o vídeo Mostrando para vocês Um detalhe Alguns detalhes Percebam O cromo Dessa moto Isso aqui é original Pessoal Olha o espelho É o cromo Original da moto A Honda Não faz mais moto assim Olha isso aqui O acabamento É cromo Cromado É original Esse guidão É original Não foi trocado É original Isso aqui é original Isso aqui é original Os cromos Todos os cromos Uma moto de 35 anos Olha isso aqui Tudo original Olha o bacalhau Então A Honda Ela realmente Ela viveu Uma época de ouro Nos anos 80 Anos 90 Com motocicletas Incríveis Ah outra coisa Que não é original É isso aqui É um Scud Essa aqui eu tive que trocar Porque o original Não estava legal E aí Por isso vocês veem Uma chave extra É porque é Scud Mas muito bom Essa tampa de combustível Da Scud É excelente Aqui outra coisa Que eu não mostrei Para vocês É o afogador Você puxa O afogador Legal E o pisca alerta Ah Que muita moto Não tem hoje Pisca alerta Muita moto Não tem E em 85 Tinha essa moto Aqui com pisca alerta Tudo operacional Absolutamente operacional Tá E é isso pessoal Quem tiver interesse Entre em contato comigo Se eu não conseguir vender Pelo valor que eu quero Eu vou ficar com ela E Independente disso Eu vou comprar a Interceptor Mas Aí essa moto aqui Já vai ficando Eu vou criar uma cápsula do tempo Aí para poder mantê-la E usar Vou ter que me desdobrar Para usar E é isso Um beijo para vocês Isso aqui também foi A realização de um sonho E eu sou um comedor De asa de frango Tá bom Beijão para vocês E até amanhã Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.